Chegou a hora de se vacinar e você apresenta sintomas gripais? Entenda quais são as recomendações nesse caso. Pessoas com sintomas da covid-19 ou que já tenham tido resultado positivo do exame devem adiar a vacinação em quatro semanas para garantir a recuperação do sistema imunológico. Isso porque os quadros de infecção levam à produção de anticorpos, que têm a função de proteger o organismo. E essas substâncias podem interferir nas respostas do corpo às vacinas, além de causar uma sobrecarga no sistema imune. A orientação vale para todas as doses do esquema vacinal.